A família estava com dengue grave. Fim de semana de vacinação contra a dengue aqui em BH. Nesh Castro traz os detalhes pra gente. Vamos chamar ela aqui ao vivo. Nesh, postos abertos, pais atentos. Isso mesmo, boa noite. Boa noite, Lorena. Boa noite a todos. Exatamente, postos abertos, papais atentos e levando os filhos pra vacinar. Isso porque amanhã, no sábado, os postos, cada regional vai ter um posto de saúde, um centro de saúde que vai abrir de 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde para poder vacinar o público-alvo, que são crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Lembrando que essas crianças não podem ter tido dengue nos últimos 6 meses e os papais devem levar, além da criança, é claro, toda a documentação, identidade, cartão de vacina e também um comprovante de endereço. No site da Prefeitura de Belo Horizonte tem todos os 9 postos de saúde de cada regional que vai abrir. Então, pbh.gov.br, os pais podem conferir horário e também o local mais próximo aí da residência. Ainda falando de dengue, zika e chikungunya, terão também mais postos abertos aqui na capital. Serão 15 centros de saúde abertos amanhã, no sábado, e 14 abertos no domingo. Só que tem uma diferença de horário. Quatro centros de saúde abrirão de 7 horas da manhã até as 10 horas da noite. Os demais vão abrir de 7 horas da manhã até as 7 horas da noite. Lembrando ao pessoal de casa que aquelas pessoas que sentirem os sintomas de qualquer uma dessas três doenças, dessas arboviroses, podem também procurar ou os hospitais temporários, que é na regional oeste, também na Venda Nova, ou também no hospital de campanha, que fica na regional norte. Além disso, os centros de atendimento a arboviroses e também os centros de hidratação vão funcionar normalmente. Só reforçando mais uma vez, os hospitais, tanto os temporários quanto os de campanha, funcionam 24 horas por dia. Dentro do site da Prefeitura de Belo Horizonte, mais uma vez, pbh.gov.br, tem todas as explicações, horários e locais. É só o pessoal conferir e levar seus filhos ou procurar atendimento médico. Lorena, eu volto com você. Neste, muito obrigada, informação importantíssima.